Quando tudo começou, nossa vida era show Era tudo maravilha, tinha tudo que eu queria Mas o tempo tá passando, você tá se revelando Não é mais aquele cara que me apaixonei Se tô com as minhas amigas, você briga, quebra o pau Se uso roupa curta, você já fica de mal De tudo pra agradar, mudei meu jeito de viver Eu faço tudo que eu posso, nunca tá bom pra você Não, não vou entrar na tua cilada, não Não quero ser monitorada, não Não vou mudar só pra te agradar Tem meu jeito de ser, você vai ter que me aceitar Não vou entrar na tua cilada, não Não quero ser monitorada, não Não vou mudar só pra te agradar Se quiser vai ser assim, agora vou gostar de mim Quando tudo começou, nossa vida era show Era tudo maravilha, tinha tudo que eu queria Mas o tempo tá passando, você tá se revelando Não é mais aquele cara que me apaixonei Se tô com as minhas amigas, você briga, quebra o pau Se uso roupa curta, você já fica de mal De tudo pra agradar, mudei meu jeito de viver Eu faço tudo que eu posso, nunca tá bom pra você Não, não vou entrar na tua cilada, não Não quero ser monitorada, não Não vou mudar só pra te agradar Tem meu jeito de ser, você vai ter que me aceitar Não vou entrar na tua cilada, não Não quero ser monitorada, não Não vou mudar só pra te agradar Se quiser vai ser assim, agora vou gostar de mim Não vou entrar na tua cilada, não Não quero ser monitorada, não Não vou mudar só pra te agradar Tem meu jeito de ser, você vai ter que me aceitar Não vou entrar na tua cilada, não Não quero ser monitorada, não Não vou mudar só pra te agradar Se quiser vai ser assim, agora vou gostar de mim